A próxima atualização da Cardano, criptomoeda essa muito bem conhecida aqui por nós brasileiros, promete mudar essa altcoin para sempre. E é claro que nesse vídeo eu vou te explicar de maneira simples que mudanças serão essas e também o porquê que eu acredito que isso possa ser muito positivo não só para Cardano, mas também para o seu ecossistema. É só segurar a vinheta, eu te encontro já já. Agora sim, seja devidamente muito bem-vindo, você está na Liga Cripto. Eu me chamo Mário, caso você não me conheça. E se você ainda não sabe, todos os nossos benefícios aqui da Liga estão no nosso Linktree. É um link que fica na descrição do nosso vídeo. E por fim, eu só vou te pedir aqui logo de início aquele like para a gente espalhar esse vídeo no YouTube afora. E é claro, se você não for inscrito, aproveite para se inscrever. Estamos vivendo momentos muito importantes no desenvolvimento do mercado das criptomoedas. Além disso, também recebemos algumas reclamações em relação à notificação dos vídeos. Então, se você não está recebendo notificação, desativa o sininho e ativa de novo. Dito isso, vamos nessa e entender que a atualização é essa da Cardano. Bom, família, então aqui na tela temos a matéria do Cointelegraph. Trazemos algumas informações em relação ao Chang'e Hard Fork, uma matéria do dia 25 de julho, falando dessa nova transição e mudança para uma era mais descentralizada. E é claro que eu não vou ler toda essa matéria aqui em inglês e traduzir para vocês, mas já vou entregar de languja aqui um resuminho de informações que eu coletei, não só da matéria, mas principalmente pesquisando aí na Deep Web do Mercado Cripto. Então vamos lá, família. Antes de começar aqui pelo básico, eu acho legal só ressaltar que essa atualização estava prevista para o final de julho, mas não tem uma data precisa. Existem algumas questões até envolvendo a comunidade que precisam ser estabelecidas para que a gente migre para essa nova chain, ou seja, essa nova atualização da Cardano, que eu vou explicar exatamente agora do que se trata. Então a Chang'e Hard Fork é uma atualização focada em governança. Para a gente trazer isso para a nossa realidade de usuário, significa que a Cardano se tornará uma blockchain ainda mais democrática, ou seja, traz uma democracia mais ampla. E aí eu me refiro no fato dos holders de ADA agora, ou no caso com essa nova atualização, eles poderão propor e votar em decisões. Não são somente, tá? Hoje em dia as chamadas Catalyst Proposals, que você pode votar, porém existem limitações, não há qualquer um que pode propor. Após o Fork, qualquer holder poderá propor uma alteração, atualização, entre outras coisas. O Cardano já era conhecido anteriormente, tá? E isso eu já fiz vídeos anteriores aqui no canal. Inclusive já convidei também os cardanistas para dar uma aula aqui em relação a dados mais técnicos de Cardano. E um abraço aí para eles. Se quiserem voltar, é só entrar em contato comigo para a gente falar mais sobre essa atualização. E como eu estava dizendo, a Cardano já é conhecida como um dos stakings mais descentralizados, tá? Existem questões relativas, né? Quando a gente fala de Proof of Work, Proof of Staking, o Proof of Work é mais descentralizado, na minha opinião. Só que dentro de Proof of Staking, que é uma estrutura mais centralizada, na minha humilde opinião, também, o Cardano se diferencia, e digamos que ele já tinha, dentro dessa estrutura que às vezes alguns criticam, bons pontos em relação à descentralização. E o Hard Fork, ele será uma... Deixa eu só corrigir aqui. Forma de concretizar a sua descentralização e dar poder aos holders em uma forma de democracia mais ampla. Então, finalizando e colocando a gente na mesma página, o Cardano já tinha inovado anteriormente em staking e agora inova na sua governança. O que você acha, tá? E aí, trazendo uma brincadeira em relação a essa nova fase do Cardano, que o Cardano precisa. Ele precisa de mais liquidez. Ele precisa de mais marketing. Bom, agora a comunidade poderá ser escutada. E você tem já presente, tá? No tesouro do Cardano, vou trazer esses números no DefiLama, cerca de 600 milhões em ADA que estarão acessíveis para a comunidade pós esse Hard Fork, para que ela use da melhor maneira possível, obviamente decidido por voto. Talvez alguns já estejam se questionando, mas será que esse negócio de governança vai ter um punch no mercado? Vai ser uma narrativa forte? Então, não se trata apenas de governança. A gente tem, sim, uma diretriz voltada, né? Para essa melhoria nesse ponto. Porém, com esse Hard Fork, nós teremos também atualizações para o Plutus, só corrigindo aqui no texto. Na verdade, plataforma, tá? Plutus é a plataforma de contratos inteligentes na Cardano que também, como eu disse, irá atualizar e passará para a sua V3. Ou seja, uma linguagem, sim, do Cardano mais inclusiva em termos de contratos inteligentes para atrair mais desenvolvedores. E eu continuo. Apps como a LenFi, que é o principal protocolo de lending da Cardano hoje, também irá atualizar, ter mais funcionalidades. Então, não se trata somente, tá? De uma rede mais descentralizada e com uma governança mais ampla. Também se trata de inovações e melhorias na blockchain para que você atraia mais capital de maneira geral. Mas a gente pode concretizar esse capital falando de desenvolvedores, falando de novas plataformas, falando até de novas utilidades. E eu vou também tocar nesse ponto ainda no final do vídeo. Então, fica aí. Se estiver curtindo, obviamente, já deixe o seu like. Mas já existe uma proposta hoje bem interessante envolvendo o Cardano e games de maneira geral para incluir, digamos assim, esse nicho na blockchain da Cardano. Mas vamos deixar para o final. Então, indo agora para outro ponto importante, a Cardano vai pausar? Ela vai parar a blockchain para essa atualização? Não. A transição ocorrerá de maneira simultânea, de maneira que você ainda tenha a blockchain antiga e a nova blockchain hard fork sendo implementada. Não me pergunte tecnicamente como isso será feito, como isso será possível, mas é assim que eles vão realizar essa migração da chain antiga para a nova, que seria ali a Cardano pod hard fork. Agora que eu já te expliquei em teoria do que se trata basicamente, tá? Essa atualização da Cardano, vamos falar do que a maioria também está interessada, que acredito eu seja o preço, tá? Curto prazo, provavelmente não vejo nenhuma alteração para a Cardano. Porém, a longo prazo, isso traz mais usos de casos, utilidade, robustez para a rede mais descentralizada e provavelmente, acredito eu, mais atenção do mercado. Até porque um dos pontos que eu acho que a Cardano vem fraca nesses últimos anos é exatamente a questão de marketing, de narrativas, de desenvolvimento de novos produtos. E, de certa forma, eu vejo que é uma forma, em linhas gerais, da Cardano trabalhar. Ela não faz muito barulho. Porém, eu consigo ver, com o passar do tempo, uma rede cada vez mais forte, provavelmente mais preparada, tá? Para brigar com os seus competidores, que vão bem, a gente pode falar da Solana, a própria Ethereum já tem seu ETF, tem a Tom correndo por fora, então tem bastante competição em Layer 1. Vamos aos números. Então, aqui, no DeFi Lama, na parte de Treasuries, a gente pode ver que, em termos de montante, Cardano tem o sétimo maior tesouro, num valor de R$ 564 milhões. É esse o valor que estaria disponível após o Hard Fork para a comunidade trabalhar, como bem entender. Outro ponto interessante, se a gente olhar aqui o gráfico de longo prazo do TVL do Cardano, eu tenho a percepção de que o fundo, em relação a momento de mercado do seu TVL, foi lá em 2023, aqui em janeiro de 2023, perto ali do final de dezembro de 2022 também, num TVL em torno de R$ 50 milhões. Hoje já temos, mesmo em queda, mesmo depois de ter atingido R$ 436 milhões, hoje, aparentemente, o Cardano busca uma base de preço, ou melhor, uma base de TVL, em torno dos R$ 200 milhões. Ainda assim, a gente está falando de quatro vezes acima do fundo de 2023, sendo que essas atualizações nem aconteceram. A gente só está falando de um fundo superior. E eu acredito que, com todas essas novidades, a gente tende a superar o nosso máximo de TVL em torno de R$ 423 milhões, ou seja, mais de R$ 200 milhões ainda de crescimento para a gente alcançar a máxima histórica de TVL. Mas é bom lembrar que, em março de 2023, quando a gente atinge essa máxima, o Cardano ainda tinha dificuldades em relação a contratos inteligentes, mesmo já tendo rodado algumas das suas atualizações. A última foi em setembro de 2022, mas a gente não viu, de fato, até então, o ecossistema do Cardano aflorar, digamos assim. Já que eu citei o ponto de competição no mercado, e eu tenho passado bastante pela Solana nas lives, que eu faço, usualmente, terças, quintas e domingos, e essa quinta-feira eu não estou fazendo, mas venho comentando da força da Solana. Então, até comparando com uma das altcoins mais fortes, uma das competidoras mais fortes do Cardano hoje, eu diria que o Cardano tem alguns pontos positivos, por exemplo, o seu supply limitado, com 80% já em circulação. E quem tem acompanhado as lives já deve ter matado a charada. Quando eu falo aqui da Solana, para mim, o maior problema, apesar de rodar a Solana, ter no portfólio, acredito que vai ter o seu ETF, etc., etc., eu estou só comparando com o Cardano num ponto específico, que é o seu supply. A Solana ainda pode imprimir novos tokens. Foi até por esse motivo que, quando você olha aqui o gráfico de capitalização do mercado, a Solana bateu o máximo histórico, a gente chegou, acho que muito próximo de bater novamente o máximo histórico, que não foi, foi R$ 86 milhões, a última foi R$ 89, então ficamos R$ 3 milhões abaixo de uma máxima, porém, você não viu a Solana bater o preço unitário dela da nossa última do run. Se eu vou mudar aqui para preço, pode ver que a Solana na unidade bateu R$ 239, e a gente não viu a Solana ainda acima de, por exemplo, R$ 215. Então, só te explicando como funciona essa dinâmica de preço com tokens em circulação. Então, acho que isso é um ponto positivo, apesar de que, só para não revoltar a comunidade da Solana, a Solana tem pontos muito fortes, que eu venho comentando, a Fire Dancer, a atualização do Blink, então não se trata de, por conta disso, o Cardano é melhor que a Solana. Eu só acho que, nesse ponto, ele vem mais sólido do que a Solana, que hoje, se eu estou comparando com a Solana, é porque ela está em destaque, eu não vou comparar o Cardano com uma outra Layer 1, que ninguém conhece. Puxando o gráfico semanal aqui da Cardano, só para a gente ter uma ideia de acumulação onde a gente se encontra em relação a um período de análise, a gente tem um período aqui desde 2018, mas eu vou puxar aqui como auxílio o VPVR desde R$ 0,25, ou seja, no momento que a gente começa a aquecer, pode ser desde aqui dos R$ 0,15. Então, desse ponto de resistência prévio, anterior à grande pernada, à grande corrida do Cardano no ciclo passado, eu vou puxar daqui até o tempo presente, e a gente observa que o momento atual, onde se encontra a nossa ação de preço, é onde a gente também encontra o maior colchão de absorção, de trocas, de interações, e acredito eu, de interesse do mercado, caso a gente veja o Cardano caindo aqui no curto prazo. Mas, uma vez, eu não acho que vai ter uma repercussão, uma ação direta no preço do Cardano no curto prazo, essa atualização, mas aqui a gente está falando de uma projeção para a continuidade dessa corrida, para quando o Bitcoin voltar a crescer, hoje, por acaso, dia 1º de agosto, o Bitcoin está corrigindo, chegou aos 63 mil doses, então é um aumento de turbulência, as altcoins podem corrigir um pouco mais, como a gente já sabe. Então, dando um zoom aqui, eu não acho que R$ 0,37 seja o fundo local desse momento, o Cardano, acho que a gente pode dar continuidade em correção, perder também essa possível linha de tendência de alta, que eu vejo desde 2020, muito semelhante ao Bitcoin, a gente perde aqui, mas tem interações com ela, e, mais uma vez, agora, a frente é suportado. Acho que a gente pode, sim, perdê-la, porém, não acredito, no caso da gente não ter uma nova guerra, alguma catástrofe global, da Cardano passando abaixo dos seus R$ 0,23, R$ 0,24. Na minha opinião, como eu disse, mostrei o VPBR aqui, caso a gente não suporte na faixa dos R$ 0,34, R$ 0,33, eu estaria de olho nesses R$ 0,30, e se tudo estiver perdido, nós temos ainda o suporte em R$ 0,25. Então, existe, sim, para o curto prazo, até pelo momento do mercado, uma possibilidade de correção, uma continuidade, né, dessa correção que vem vindo aqui das últimas duas semanas do Cardano. Bom, família, e aqui entrando no Token Matrix, até mudei minha câmera de lugar para vocês poderem ter a visualização completa aqui da tabela, eu diria, tá, hoje os números do Cardano são 0,57%, 0,057, né, ou seja, menos de 1%, que seria metade de 1%, um pouco mais. Então, ela tem algo em torno de metade de 1%, e se a Cardano conseguir, com essa atualização, voltar a ter mais destaque, buscar, quem sabe, 1,13%, 1%, se a gente estiver sendo muito bullish, vamos ver, 0,85%, não é nem dobrar a sua dominância, é conquistar um pouco mais de mercado. Chegando, tá, se a gente chegar a 3 trilhões, ou seja, 800 bilhões acima do que a gente está, só isso já seria o suficiente para a gente ter a Cardano aí a 71 centavos, que seria algo em torno de 100% do preço atual. Lembrando que, eu estou falando de 3 trilhões, né, a gente bateu 3 trilhões no ciclo passado. Se a gente for sonhar alto nessa bullrun, se a gente for falar de uma bullrun com topo, né, em termos de capitalização, com 5 trilhões, esse mesmo movimento, em termos de dominância, aumentando um pouco sua dominância, e o mercado mais que dobrando de tamanho, a gente já teria aí a Cardano a 1,19. É óbvio que você pode projetar um mundo em que a Cardano não só aumenta um pouco, mas dobra sua dominância. Se ela dobrar sua dominância com 5 trilhões, 1,59. E agora, família, propositadamente, né, eu vou, na verdade, não vou encerrar, ainda tem o último ponto, mas eu vou deixar aqui na tela para que vocês printem e deem a projeção de vocês. Eu gostaria de saber o quanto vocês acreditam que a gente vai chegar de capitalização de mercado e quanto você acredita que a Cardano terá de fatia de bolo desse mercado. Obviamente, você pode falar, a partir dessa tabela, o preço que você chegou. Então, eu estou curioso para saber. E para encerrar, nós temos aqui uma proposta, tá, ainda na estrutura atual da Cardano, voltada para a inclusão de games na sua blockchain. Embora a Cardano seja a plataforma ideal para desenvolvedores de jogos indie web 3, atualmente não há ferramentas para o mecanismo de jogo Godot, aí é um termo mais técnico, né, que fornecem acesso fácil às funções de punhagem e ao uso de itens colecionáveis digitais. Então, se você tem interesse, dá uma olhada aqui nessa proposta. Se você é holder de Cardano, mostre seu apoio. Eu acho que seria muito positivo para a rede, o que pode ajudar também no aumento da sua dominância, beleza? Então, família, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like se curtiram. Até a próxima. Fui! 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 Fui!